O presidente Jair Bolsonaro deve chegar ainda hoje em São Francisco do Sul, ele adora vir para o litoral norte catarinense. A Taba da Porta vai trazer mais informações para a gente ao vivo agora. Oi, Taba, tá? Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro deve chegar daqui a pouquinho em São Francisco do Sul por volta das 14 horas. A primeira parada deve acontecer às 13 horas no aeroporto de navegantes. É uma viagem de lazer, então, por isso, não há nenhuma programação na agenda oficial do presidente. Ele deve ficar até o dia 4 de janeiro na cidade. Não há nenhuma informação na agenda oficial, porém, segundo a assessoria da Prefeitura de São Francisco do Sul, o prefeito deve ser recepcionado pelo... Aliás, o presidente deve ser recepcionado pelo prefeito Godofredo Moreira Filho, que deve receber o presidente no aeródromo da cidade. O batalhão de infantaria deve participar de todo o esquema de segurança do presidente junto com a comitiva dele. O trabalho ocorrerá em coordenação com o Gabinete de Segurança Institucional. Na semana passada, o 27º Batalhão da Polícia Militar enviou um ofício solicitando o uso da escola João Dias, para que o presidente fique até o dia 4 de janeiro, incluindo salas de aula, cozinha e banheiros. A primeira-dama deve encontrar a artesã de São Francisco do Sul, que ficou muito conhecida por entregar um presente muito especial para a primeira-dama. Ela entregou, na vinda do presidente, neste ano, no comecinho do ano, que é uma flor de escamas de peixe, um presente que ficou conhecido no mundo todo, no mundo fashion, e pessoas até confundiram essa flor, achando que era de uma grife muito famosa. Toda a programação da família, voltando, não está na agenda oficial. O presidente deve tomar água de coco, passeio de barco, deve ter um passeio de barco hoje, andar de jet-ski com a família. Na última vinda dele aqui na cidade, ocorreu em fevereiro deste ano. Ele estava acompanhado da primeira-dama, da filha Laura. Durante a visita, ele andou de jet-ski com a filha, comeu pastel e tomou caldo de cana. Então, a programação deve ser por aí também. Ele deve aproveitar bastante até o dia 4.